Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Abriu o jogo pela esquerda, decidiu jogar pela ponta. Lá vem ele, pela esquerda, foi pro meio da área. E ele tenta afastar o perigo. Negueba, bola pra ele na lateral. Olha lá, ela está indo pro meio da área. Contra longe, tirou o perigo dali. Diego Alves. Caldezane. O gol ainda não saiu, mas parece questão de tempo. E o time consegue conter o avanço do adversário. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Jogou a bola lá pra frente. Excelente antecipação. E o time consegue conter o avanço do adversário. E o time consegue conter o avanço do adversário. E o time consegue conter o avanço do adversário.